E nesses 112 anos de Arassatuba, o prefeito Dilador Borges, mesmo internado por causa da Covid-19, divulgou um vídeo nas redes sociais parabenizando a cidade. Olá, meus irmãos arassatubenses. Mesmo aqui desse isolamento, junto com o Adel Mércio e a minha família, eu quero estar junto, unido com todos vocês nesta data tão importante nesta quarta-feira. Para aplaudir o aniversariante mais importante do dia, a nossa querida Arassatuba. Com seus 112 anos, estamos aqui, imbuídos, para dar continuidade no nosso trabalho, que Arassatuba seja cada vez mais progressista, acolhedora e cativante. Precisamos, unidos, continuar essa caminhada. Uma cidade que merece o nosso carinho. Esse é o meu propósito. Quero agradecer a todos que têm orado, têm rezado por mim, feitas suas preces, pensado em mim. Eu mesmo aqui, à distância, no isolamento, não deixo de pensar em todos vocês. Unidos, seremos mais fortes. Será quatro anos de muita luta e de muitas realizações e muito progresso. A todos os filhos desta jovem senhora, o meu muito obrigado e parabéns, Arassatuba, a todos nós que somos arassatubenses. Muito obrigado. Segundo o laudo médico, o prefeito Gilador Borges está na UTI. O estado de saúde dele é estável e apresentou melhoras nas últimas 24 horas. A mulher do prefeito, Delmessi de Souza Damasceno, também continua internada na UTI em observação. Já a vice-prefeita, Edna Flor, testou positivo ontem para a Covid-19 e está em isolamento na casa dela. O único sintoma apresentado foi a perda do olfato. Melhoras para todos, né? Obrigado.